Minha família sempre cresceu na igreja católica, que eu não gostava muito não, mas os acampamentos, os retiros, as brincadeiras que tinha na igreja me atraíam muito e acabava que eu frequentava a igreja por conta disso. Aí a igreja disse que teria um retiro, eu fiquei super animada e claro, né, me coloquei lá pra ICA, me cadastrei. Aí eu convidei um amigo meu, gay, ele era gay, mas não tinha problema nenhum, né, ele tá na igreja, e ele chamou uma amiga dele, uma conhecida colega minha. Bom, chegou no dia do retiro e lá fomos nós três. Quando a gente chegou lá no acampamento, era um lugar bem legal, bem grande, tinha um pátio, que dentro desse pátio seria o lugar onde nós iríamos dormir. A gente podia colocar os colchões no chão, aí do lado de cá era o refeitório e do lado de cá era o banheiro. E aí, esse pátio, às 10 horas da noite, apagavam todas as luzes, porque tinha gente que dormia mais cedo, mas a gente podia ficar até meia noite se divertindo. Daí meia noite as portas do pátio se fechavam, pra gente todo mundo estar do lado de dentro, dormindo, sem correr risco nenhum. Bom, no primeiro dia que a gente chegou lá e se organizou, meu amigo veio me apresentar melhor a amiga dele, né, e aí a gente começou a conversar. Só que o meu amigo deixou a gente sozinha, deixou eu e ela, e ela era mais velha que eu, ela tinha tipo uns 18 pra 19 anos de idade. Aí, ela começou a falar umas coisas assim, meio maliciosas, sabe, meio pornográficas, fazendo umas perguntas meio assim estranhas, ninguém nunca tinha me perguntado aquilo, eu sabia que aquilo não era certo, e por saber disso, eu meio que me mantive meio afastada dela, né. Mas ela, sempre que me via, sempre que tava do meu lado, sempre as brincadeirinhas dela, o jeitinho dela, tudo era partindo pra esse lado, sabe, aquilo me incomodava, mas eu fiquei na minha. Passou o dia inteiro assim, eu me esquivando dela. Até que chegou a noite, na hora de dormir, eu dormi virada pra parede, o meu amigo do meu lado e ela do lado do meu amigo. Aí, chegou um momento que ela disse assim, nossa, eu posso dormir aqui, do seu lado, pegar minha colchonete, tipo, aqui? Eu achei estranho, olhei esse aparelho e pensei, cara, essa menina deve tá querendo muito virar minha amiga, né. Falei, tá, tudo bem. Aí, ela pegou e dei todo o meu lado. Aí, beleza, eu tava com bastante sono, sabe, comecei a pegar no sono, quando de repente eu senti ela me abraçando. Eu achei tão estranho na hora ela me abraçando, que eu fingi que tava dormindo. Só que ela veio e meio que apalpou o meu peito. Aí, nessa hora, eu meio que levantei, assustei, sabe, e fui no banheiro. Aí, eu peguei e fui no banheiro e fiquei, tipo, assim, nossa, que menina estranha. Fiquei lá dentro pensando o que tinha acabado de acontecer, sabe, menina, tipo, sério? Ela me passou o dia inteiro me falando coisa, aí quando chega a noite ela me abraça desse jeito. Aí, ela foi e entrou no banheiro também. Aí, eu fui sair do banheiro e voltei pra lá. Aí, eu fui, voltei pra minha cama, fiquei pregada, fiquei, assim, um pouco com medo e tal, mas eu consegui dormir. E ela também dormiu. No outro dia que a gente acordou, era assim, eu acordava e ia tomar café, ela sentava do meu lado. Se tinha uma brincadeira no retiro, ela tinha que ficar do meu lado, ela tinha que fazer dupla comigo, ela tinha que estar comigo. Quando ela não tava pregada em mim, ela me comia com os olhos à distância, sabe? Qualquer lugar que eu tivesse, ela me encontrava com os olhos dela e parece que ela tava, assim, obcecada por mim, sabe? Psicopata mesmo, parecendo cena de filme, tipo, horrível aquilo. Eu tava me sentindo mal, e pra ser sincera com vocês, até com um pouquinho de medo. E foi o dia inteiro, assim, toda vez que ela podia estar perto de mim, ela falava alguma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, sabe? Beleza, chegou a noite de novo. Ela pegou, e mais uma vez, deitada lá do meu lado, que a gente não tinha trocado ainda de colchões, ela tava lá. Eu peguei e dormi. Quando era de madrugada, eu senti ela colocar a mão na minha coxa. Aí eu peguei e tirei a mão dela, né? E levantei, e fui pro banheiro, porque era o único lugar que tinha luz, sabe? Eu peguei, tipo... Cara, não. Um dia ela pega no meu peito, um dia ela pega na minha coxa, eu fui pra dentro do banheiro, pra, tipo, ver se ela ia me seguir. E ela veio. E não é que a garota me empurrou pra dentro da cabine do banheiro e, tipo, queria, tipo, meio que me beijar, sei lá. E ela começou a falar, você não quer me beijar? Eu falei, não. Lógico que não. Eu fui conseguir sair dela e voltei de novo. Aí quando eu voltei, eu já acordei e meu amigo pediu pra ele trocar de lugar comigo. Ele não entendeu nada e trocou de lugar. E eu passei a noite inteira acordada, porque... Eu fiquei com medo dela fazer alguma coisa comigo. Entende? Dela tentar fazer alguma coisa comigo. Então eu fiquei lá, sabe? Com o olho assim, caindo de sono. No outro dia eu acordei e lá foi a peste da menina de novo. Do passo que eu dava, ela dava também. Onde eu sentava, ela tava do meu lado. Aí a gente foi comer. Eu peguei minha comida e sentei numa mesa onde tinha várias pessoas da igreja. Tava eu e minha amiga e ela sentou do meu lado. Aí ela começou a comer quando pensa que não. A mulher colocou a mão na minha coxa. Ai, eu já tava cansada, cheia daquilo. Angustiada, cheia de raiva. Sabe? Tava... Nossa, eu tava sufocando tudo que ela tava fazendo comigo. Aí eu peguei e gritei. Para! Cê é louca! E quando eu gritei, todo mundo começou a olhar pro lado assim. Ai, meu amigo, que isso, menina? Calma, o que que aconteceu? Eu, essa ridícula. Tira essa menina daqui. Eu fiquei com muita raiva, sabe? Ninguém entendeu nada. E as diretoras do retiro vieram perguntar o que que tinha acontecido. E eu peguei e falei que era o que eu tava incomodada mesmo e tal. Tipo, eu não contei o que ela tinha feito comigo. Que ela tinha me empurrado dentro da cabine. Que ela tinha perguntado do beijo. Porque ela era maior de idade. Poderia dar alguma coisa pra ela, né? Porque, querendo ou não, isso é assédio. Entende? Então, pra não causar isso, eu preferi não falar sobre isso. Mas eu falei que ela tava me incomodando. Que ela tava falando coisas pra mim que eu não tava gostando de ouvir. E que eu não queria ficar perto dela. Ai, ela também ficou com um pouco de vergonha, sabe? E eu, tipo, me mantive. Porque eu cresci na igreja, assim, minha mãe sempre me ensinou a ter respeito, educação nos lugares. Eu não sou assim. Então, claro que todo mundo se assustou com a minha reação. Só que, desde então, ela foi, parou de encher o meu saco. Parou de ficar me provocando. Ficou mais nada dela. E eu pude curtir o meu retiro em paz. Foi super divertido. Foi muito legal. Foi muito bom. Tive uma experiência maravilhosa nesse retiro. Mas o que eu quero dizer é que, muitas das vezes, a gente tende a se calar quando passa por esse momento. Porque, querendo ou não, gente, não é porque é uma mulher que deixou de ser assédio. Muito pelo contrário. Tocou no seu corpo, tá sendo assédio. Não interessa o sexo que esteja fazendo isso. Entendeu? Não interessa se você é um homem e quem fez foi uma mulher. Ou se foi um homem. Não interessa se você é uma mulher e quem fez foi uma mulher ou foi um homem. Então, tomem cuidado e lembrem-se que assédio a qualquer pessoa que invada a sua privacidade. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história por achar interessante o fato de ter sido uma mulher assediando uma criança. Que, automaticamente, ali na história, fala que ela é mais velha. E a menina é mais nova. Então, a mais velha sabia do que estava fazendo. Não era nenhuma bobinha. E ela estava agindo, fazendo isso de uma forma inocente. Sabe? Com carinho. De uma forma amigável. E uma pessoa que não sabe identificar que está errado, ela acaba se confundindo e permitindo com que isso aconteça. Porque pensa que é porque é mulher. Ela é amiga. Mas não deixa de ser assédio. Então, fica o recado pra gente estar sempre com a mentalidade aberta. Não interessa se é homem ou se é mulher que está pegando nas suas partes íntimas. Está invadindo a sua privacidade. Se você não está gostando ou é assédio, você tem o direito de pedir pra pararem e buscar a sua defesa. Tá bom? Deixe nos comentários se você também já foi assediado por uma mulher. Se você é mulher e foi assediado por uma mulher. Se você é um homem e foi assediado por um homem ou por uma mulher também. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.